Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Federal, foi visitada por marginais durante a manhã deste domingo. Por volta das 7 horas da manhã, o alarme do banco é desligado, por volta de 7, 10, 7 e 20, os bandidos foram lá com o maçarico, arrombaram a agência e fugiram. A polícia militar foi acionada, os policiais chegaram no local, perceberam uma grande quantidade de fumaça e viram que uma parede lateral do caixa eletrônico, que é feita de madeira, estava em chamas, estava pegando fogo. Os bombeiros também foram acionados para controlar o princípio de incêndio. A quantia que foi levada não foi divulgada, os bandidos não foram capturados. Agora eu te pergunto, como que eles conseguem, com tanta maestria, ir tão rápido? É óbvio, um da equipe está escutando o rádio da polícia. Durante esse final de semana, um outro arrombamento aconteceu em Joinville, mas lá a polícia conseguiu pegar os marginais que confessaram, olha, nós temos alguém ouvindo o rádio da polícia. Então, quando a polícia fala, ó, estamos indo para o local, os bandidos, ó, dão no pé, aí realmente fica complicado, mas logo, logo eles caem nas garras da patrulha. E algumas ocorrências envolvendo entorpecentes foram registradas durante o final de semana. Em Xeredar, a polícia realizou a abordagem do cidadão que era suspeito de estar portando entorpecentes em uma rua próxima à Igreja Católica do município, Igreja Católica Central. Os policiais encontraram uma quantia em entorpecente com o cidadão e acabaram lavrando um boletim de ocorrência. Já em Jaraguá do Sul, a polícia militar abordou um jovem de 17 anos durante a manhã de sábado. A suspeita é de que ele estava também com entorpecentes. Os policiais encontraram cerca de 90 gramas junto com ele e ele acabou dedurando outros dois homens que também foram detidos em uma residência da rua Henrique Krause, onde mais 100 gramas da droga foram encontrados. Todos foram encaminhados para a delegacia de polícia para esclarecimentos. Já era por volta de 9 horas da noite de sábado quando um assalto ocorreu em Schroeder. Dois marginais chegaram em uma farmácia e anunciaram o assalto. Um deles estava com uma coisa prateada na mão que dava a entender que era uma arma. Os bandidos fugiram, mas acabaram colidindo contra um carro de um empresário de Schroeder. O que eles não esperavam é que caíram próximo a uma festa de um policial. Exatamente, uma festa de policiais, inclusive eu estava lá, estava acontecendo. Ali próximos os bandidos caíram e os policiais da região e os de Schroeder em principal, que eu posso falar aqui, afinal, estava lá junto com eles, não dão trégua não. Mesmo não estando fardados, apaisando, pegaram suas armas, suas lanternas e foram para dentro do mato procurar os marginais. Um foi pego rapidamente, que é esse aí que você acompanha no vídeo, olha ali. Aí não queria mostrar a cara, queria esconder o rosto e aos pouquinhos os policiais, com o apoio do PPT, o Pelotor de Patrulhamento Tático, o Sargento Externo e outras guarnições de Guaramirim conseguiram capturar o outro marginal que estava escondido próximo a uma loja. Os policiais, depois de capturar os elementos, descobriram que, na verdade, ele estava com uma espécie de fechadura na mão, que era o que ele utilizava como se fosse uma arma. Agora os dois vão ver o som a ser quadrado no presídio de Jaraguá do Sul. E um jovem de 23 anos de idade foi detido em Guaramirim bem no feriado ou bem no dia das mães. O que acontece? A polícia foi acionada porque ele estava agredindo sua mãe de 53 anos de idade e o pai de 51. Estava nervoso por algum motivo. A polícia militar teve que conter os ânimos do cidadão e encaminhá-lo para a delegacia de polícia. Uma situação dessa, logo no dia das mães, poderia ter sido evitada, sem dúvida alguma. É totalmente deselegante da parte do cidadão. Muito bem, isso é o plantão policial de hoje. Vamos aos abraços. Vamos lá. Quero mandar um grande abraço para o Boni, lá de Xeredro, empresário, que inclusive foi graças a ele que os bandidos foram capturados. Porque os bandidos bateram no carro dele e ele, que é uma pessoa bem articulada, já entrou em contato com a polícia militar e os bandidos foram capturados. Então, Boni, o bonitão de Xeredro, parabéns pela sua atitude. Prazer em conhecê-lo, inclusive. Tá bom? Um abraço também para o meu amigo Neri Heisen e para a Karen Krause. Um abraço para o meu amigo Idemar, lá dos bombeiros de Guaramirim. Inclusive, o Idemar tem uma história muito bonita. O filho dele acabou perdendo uma carteira dentro de um ônibus da Canarinha. Ele estava desesperado porque perdeu a carteira com o dinheiro. E um cobrador da Canarinha de Guaramirim foi lá e devolveu a carteira com todo o dinheiro, com todos os documentos. Ainda existem pessoas boas nesse mundo. Parabéns a esse cobrador que fez uma atitude belíssima em devolver realmente tudo porque o guri já estava desesperado. E que bom que tudo deu certo. E eu quero mandar um abraço também para você que curte a página do Correio do Povo e que agora está preparado para uma promoção especial. Música deles, a música do sorvete, por gentileza. Tem a música do sorvete? Tem ou não tem? A música do Sundae? Do Sambor? Sundae, vai, Sundae. Bota, bota, bota. Bota, bota. Vai, bota, bota. Aí. Muito bem. Por que eu coloquei essa música? Porque o Sambor estará em Zaragoa do Sul no próximo sábado. E nós temos uma promoção especial. Você tem que acessar a nossa página do OCP Online no Facebook. E tem o linkzinho lá para você curtir a página e participar da promoção. Então não perca mais tempo. Na sexta-feira será o sorteio. Entre na página do Correio do Povo para participar do show do Sambor. Música de trabalho do Sambor para encerrar o programa. Essa é a mesma. Então vamos lá. No ritmo do Sambor. Para os que gostam, para os que não gostam também. Faz parte. Está encerrando mais um plantão com o inicial. Ah, estou com pena? Não fica não. Amanhã tem mais. Espero aqui na tela do plantão. Um abraço, um cheiro, um amasso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.